A série recebeu indicações e prêmios em várias categorias técnicas, incluindo direção, edição e efeitos visuais. Último episódio da série deixou os fãs com um final aberto, o que gerou discussões e especulações sobre o que poderia acontecer em uma potencial continuação. A série ainda tem uma base de fãs ativa, que discute e comemora a série nas redes sociais e fóruns online. Alguns dos atores e membros da equipe de produção continuaram a trabalhar juntos em projetos futuros após o término da série O Mundo Perdido. É frequentemente lembrada como uma das séries mais memoráveis e distintas da sua época. A série foi lançada em formato de DVD e Blu-ray, permitindo que novas gerações de fãs descubram e apreciem o Zoo essas curiosidades adicionais, fornecem mais insights sobre o impacto e a complexidade da série O Mundo Perdido. Ela deixou uma marca duradoura na cultura pop e continua a ser apreciada por fãs de aventura e ficção científica ao redor do mundo.